E a Polícia Militar não para, ela aprendeu agora esse fato que eu conto pra você, aprendeu armas e também prendeu um homem. Isto em Estrela Dalva, Polícia Militar sempre operante. Fala com a gente, Juliana. Esse homem que foi preso tem 60 anos e ele foi preso em flagrante na zona rural de Estrela Dalva com armas de fogo e munição. Segundo a polícia, ele não tinha posse desse armamento. De acordo com a PM ainda, a operação foi realizada após denúncias anônimas. Foi apreendido embaixo do guarda-roupa desse homem um arsenal. Sabe o que tinha lá, Luiz Mar? Ô, Juliana, conta pra mim. Eu sempre te faço essa perguntinha, você nunca adivinha, né? Não, eu não adivinho, eu fico com aquela curiosidade, não é o que você fala? Sabe o que você achou lá, Luiz Mar? Eu fico assim, o que você achou? A fotinho aí, ó. Tinha garruxa de calibre indefinido. E garruxinha? Tinha uma carabina calibre 38. Duas espingardas calibre 28. 23 cartuchos intactos de calibre 28. 16 munições calibre 38. Duas munições calibre 22. E 17 estojos calibre 38. O vovô tava armado mesmo, é. Ele tava ligado mesmo, garruxinha e tudo mais. Tinha bastante armamento, né? Essa garruxa tem duas formas de matar. Ou ela mata porque ela atinge a pessoa e a pessoa morre. Ou também por tétano, né? Porque a condição ali pode estar bem enferrujada aí, tétano. É pior do que o tiro, Juliana. Ô Luiz Mar, esse armamento, ele é comum, às vezes, na zona rural, né? A gente noticia muita apreensão de armas longas, assim, na zona rural. Só que vale o alerta, né? É preciso ter a posse desse armamento. Se não, acaba sendo preso, né? Como foi esse caso desse homem em Estrela Dalva. Com a garruxinha, dois tiros. Se eu deu dois tiros, não acertou, você tampa a garruxa e sai correndo. Obrigado, Juliana, mais uma vez pela sua participação aqui no Alerta.